Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é os games E hoje pessoal, eu tô trazendo um vídeo muito sensacional pra vocês galera Hoje a gente vai falar de um radar aí Que a gente encontrou fazendo aqui na live Em que é possível pessoal, a gente Dar alguns saltos curtos Sem ter que esperar um softball de duas horas O tempo de codal pode ser dois, três minutos Eu vou explicar tudo certinho pra vocês Esse radar pessoal, é possível A gente achar alguns pokémons interessantes Pra gente farmar a Doce em pouco tempo Dratini, Lavitar, Beldum, Charmander, Abra, Ghastly Vou mostrar tudo certinho pra vocês, beleza? Como tá copiando as coordenadas Que é de um jeito bem... Um pouquinho complicado Mas é um app muito interessante de fazer, beleza? Bom, é... Vou deixar o link do site, na verdade Na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Deixa eu colocar o vermelho lá em cima Beleza Aqui dentro o pessoal do aplicativo Bom, é... O pessoal falou que... Isso aqui é um pouco pesado Então, precisa de internet legal Pro mapa tá carregando as coisas certinho Beleza? Algumas pessoas dizem que o mapa bugou Eu não sei, mano Talvez esse mapa não roda em todos os celulares Então, se der algum erro Me perdoem, galera Porque é simplesmente a gente entrar no mapa Que ele já aparece as coisas Se não apareceu Alguma coisa Tenta recarregar Ver se a internet Ver se acessou lá, beleza? Porque aqui rodou direitinho Perfeito Bom, deixa eu carregar aqui de novo Aí você coloca o que vocês querem que spawn Eu coloquei aqui alguns que eu quero que spawn Beleza? Bom A gente também pode filtrar aqui, pessoal O ruim é... Disso mesmo É algumas propagandas que aparecem em cima das coisas A gente pode localizar missões e raids também, beleza? Bom, mas aqui a gente vai focar nas coordenadas Bom, como faz pra pegar as coordenadas? Bom, é um jeito bastante interessante Que a gente vai ter que usar, beleza, pessoal? Vamos escolher um Belda aqui Olha Esse aqui é... Alguns, pessoal, vem com o IV ruim E outros vem com o IV bom Mas eu uso bastante mais pra pegar doce Então eu não ligo pra IV Vem com a... A hora que ele vai despawnar Bom Esse aqui tem 11 minutos Então a gente vai nesse Belda, beleza? Bom Eu vou vir aqui em Maps, pessoal Tá vindo aqui embaixo o Maps A gente clica em Maps A gente vai clicar em Maps E vai tirar o print da tela Das coordenadas que aparecer, beleza? Porque o Maps só dá o nome da rua Algumas coisas Mas se você sabe mexer com Maps Você vai conseguir pegar as coordenadas Através do Google Maps Muitas pessoas, pessoal, também já sabem Também por usar isso aqui muito As ruas, tudo certinho Porque isso aqui, galera É um local só É Nova York, tá ligado? Então Aqui é um radar de Nova York A gente não toma softball De muito tempo De duas horas Porque é questão de bairro De ruas De quilômetros Ou seja Você pode estar esperando aí 3, 4 minutos Pra estar pegando um Pokémon Do outro Mas, por exemplo Esses dois Belda aqui, por exemplo Eu não preciso esperar Muito tempo pra pegar eles Apenas um minuto Já passa o tempo de zerar a localização Um pouco Um pouco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto